OVALHA 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 DISTÂNCIA 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 URAMA 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 INCRÍVEL 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 BARCO 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 PERCEBER 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 Emperador 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 Início 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 Metabol 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 Permitires 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 Ovelha Ovelha Distância Distância Grama Grama Incrível 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 Barco 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 Perceber Perceber Imperador Imperador Início 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 Metabol Metabol Permitires 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 Colega Colega de Classe Colega de Classe Colega de Colega de Classe Cerebro 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 Envergonhado timer Envergonhado 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 Espero 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 Costa 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 Guia 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 Sujo 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 Dimit 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 Estilo 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 Apesar 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 Colega 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 De classe Colega Cérebro 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 Envergonhado Envergonhado Espero 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 Costa Costa Guia Guia Emως Suja Alme Eu Estilo 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 Apesar Apesar Vencimento 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 Seco 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 Silêncio 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 Coração 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 Comunicação 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 Valioso 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 Moeba 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 Troca 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 Antigo 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 Formato 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 Vencimento 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 Século Século Silêncio 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 Coração Coração Comunicação 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 Valioso Valioso Moeda Moeda Troca Troca Antigo Antigo Formato Formato Produzir 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 Difícil 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 Braço Braço Difícil Difícilmente 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 Prata 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 Movimento 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 Roubar 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 Piloto 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 Rocha 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 Fertil 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 Produzir Produzir Difícil Difícil Braço 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 Dificilmente 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 Prata Prata Movimento 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 Rocha Fertil Fertil Chão 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 Abaixo 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 Membro 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 Já 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 Culpa 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 Estrageia-Irmo 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 Futebol Acidente 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 Quadrinho 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 Estragar 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 Chão Chão Abaixo Abaixo Membro Membro Já Já Culpa Culpa Estrangeiro 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 Futebol Futebol Acidente Acidente Quadrinho 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 Estragar 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 Ávido 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 Desaparecer 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 Ao longo, ao longo, ao longo, ao longo, advogado, advogado. Dirigir, 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 dentro, dentro, dentro. Haja, 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 haja. Lixo, lixo, lixo. Amizade. 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 Explicar. 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 Ávido. Ávido. Desaparecer. Desaparecer. Ao longo, ao longo, advogado. Advogado. Dirigir. Dirigir. Dentro. Dentro. Haja. Haja. Lixo. 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 Amizade. Amizade. Explicar. 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 Ciúmes 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 Aguarde 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 Chantar 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 Pirámide 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 Pol 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 Toch Torre 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 Pirá 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 Perdoar Baixo 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 Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Local na rede internet Brilhante Brilhante Ciúmes Ciúmes Aguarde Aguarde Chantar Chantar Pirâmide Pirâmide Polo Polo Torre Torre Perdoar 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 Baixo Baixo Local na rede internet Local na rede internet Lida 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 ło Opeto Mo implications Opeto 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 TIPO PORTÃO TREMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA TREMOR DE TERRA TRIBUNAL 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 AMIGO POR CORRESPONDÊNCIA AMIGO POR CORRESPONDÊNCIA AMIGO POR CORRESPONDÊNCIA AMIGO POR CORRESPONDÊNCIA Através da Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Tempestade 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 Lida Lida Ocidental Ocidental Tipo Tipo Portão Portão Tremor de terra Tremor de terra Tribunal Tribunal Amigo por correspondência Amigo por correspondência Através da Através da Período de férias Período de férias Tempestade Tempestade Efeito 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 Suponha 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 Atraso 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 Fada 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 Biscoito 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 Destruir-se 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 Imenso 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 Perfeito 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 Pia 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 Rezo 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 Atrazo 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 Fada 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 Biscoito 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 Destruir 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 Imenso Imenso Perfeito 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 Ciclo, 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 adormecido, 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 adormecido. Gelo, gelo, gelo. Cia era, cia era, cia era. Se há aérea, ventilador, 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 com um ouro, com um ouro, com um ouro. Largo, 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 perfeito, perfeito. Perfeito, perfeito. Parede, 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 parede. Verdadeiramente. 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 Ciclo Ciclo Adormecido Adormecido Gelo Gelo Cia-herã Cia-herã Ventilador Ventilador Com um ouro Com um ouro Largo Largo Perfeito Perfeito Parede Parede Verdadeiramente Verdadeiramente Partem 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 Cisne 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 Escolher 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 Golf Além de Além de Além de Além de Terra 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 Truque 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 Saltar 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 Milhão 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 Atual 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 Partem 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 Cisne Cisne Escolher Escolher Golf 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 Além de Além de Além de Terra Terra Do Temer Temer Atual Atual Cartão-Pestal 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 Título 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 Facto 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 Discurso 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 Estação 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 Estúru 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 Embustar Emprestar Embustar Embastar 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 Para ver-se Cartão postal Cartão postal Título Título Facto Facto Discurso Discurso Estação Estação Empurrar Empurrar Futuro Toque Toque Emprestar Emprestar Para ver-se Para ver-se Língua 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 Excelente 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 Trimestre 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 Energia 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 Energia. Dieta. 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 Pavimentar. 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 Independência. 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 Mente. 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 Tecnologia. 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 Amado. 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 Língua. Língua. Excelente. 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 Trimestre. Trimestre. Energia. Energia. Dieta. Dieta. Pavimentar. 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 Independência. Independência. Mente. Mente. Tecnologia. 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 Amado. Amado. Fim. 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 Diamante. 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 Deus. 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 Deus Canguru 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 Apreciar 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 Treinador 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 Parece Pérez 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 Kertaira Carteira 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 Calendário 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 Rota 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 Fim 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 Diamante 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 Deus 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 Canguru 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 Carteira Calendário Rota Rota Menos 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 Aeroporto 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 Machucar 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 Cortina 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 Provista 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 Revista Sino 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 Afnida 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 Banheiro 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 Temperatura 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 Menos Menos Aeroporto Aeroporto Machucar Machucar Cortina Cortina Tratar Tratar Revista Revista Sino 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 AVENIDA 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 Banheiro Banheiro Temperatura Temperatura Mar 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 Prisão 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 Ganhar 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 Sria Serias 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 Liberdade 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 Cinza 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 Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Assim Sendo Teatro 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 Honestu Honesto Honestu Honesto Jato 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 Mar Mar Prisão Prisão Ganhar Ganhar Serias Serias Liberdade Liberdade Cinza Cinza Assim sendo Assim sendo Teatro Teatro Honesto Honesto Jato Jato Presente 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 Enquanto 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 Chorar 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 Proprietário Direção 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 Especial 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 Sete 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 Plena 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 Nível 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 Presente Presente Enquanto 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 Chorar Chorar Todo 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 Proprietário Proprietário Direção Direção Especial 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 Nível Queimar 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 Arian 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 Tráfego 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 Bateria 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 Conto 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 Linha 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 Estátua 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 Nervoso 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 Alma 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 Compromisso 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 Queimar 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 Ária 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 Tráfego Tráfego Bateria Bateria Conto Conto Linha Estátua Estátua Nervoso Nervoso Alma Alma Compromisso Compromisso Esforço 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 Frango 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 Cientifico 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 Tesouro 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 Cuidado 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Segue 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 Impressionante 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 Trem 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 Lugar Algum Lugar Algum Lugar Algum Esforço 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 Frango Frango Científico 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 Tesouro Tesouro Cuidado Cuidado Científico 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 Trem Lugar a algum Lugar a algum Exterior 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 Fundição Cintos 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 Borda 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 Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Arma de Fogo Separado 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 Importam 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 Calma 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 Pintura 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 Escova. Fundição. Fundição. Simples. Simples. Borda. Borda. Arma de fogo. Arma de fogo. Separado. Separado. Importam. Importam. Calma. Calma. Pintura. Pintura. Cansado. 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 Chocar. 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 Causa. 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 Desastre. 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 Acreditam. 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 Convite. 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 Ladra-o. 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 Pesado 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 Sensato 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 Longe 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 Cansado Cansado Chocar Chocar Causa Causa Desastre Desastre Acreditam Acreditam Convite Convite Ladra-o Ladra-o Pesado Pesado Sensato Sensato Longe 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 Semiante 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 Curso 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 Cruz Dinheiro 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 Feio 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 Por cento Por cento Por cento Porcento. Sempre. 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 Espelho. 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 Objeto. 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 Pote. 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 Semente. Semente. Curso. 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 Cruz. Dinheiro. Dinheiro. Feio. Feio. Porcento. Porcento. Sempre. 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 Espelho. Espelho. Objeto. Objeto. Pote. Pote. Maravilha. 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 configurat. Maravilha. Experimentares. 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 Castanho. Castanho Couro 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 RAPIDAMENTE 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 CUSTE 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 Custo Cobertura 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 De repente De repente De repente De repente Tumelo 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 Escritório 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 Maravilha Maravilha Experimentares Experimentares Castanho Castanho Couro Couro Rapidamente Rapidamente Custo 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 Cobertura 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 Tumelo 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 Escritório 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 Relatório 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 Diferença 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 Orar 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 Poder 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 Paciente 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 Greve 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 Opinião 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 Chateado 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 Vosch 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 Norte Norte Relatório Relatório Diferença Diferença Orar 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 Poder 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 Paciente Paciente De 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 Opinião Opinião Chateado Chateado Voz Voz Inundar 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 Pacho 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 Enganação 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 Oriental 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Mistério 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 Mordida 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 Oceano 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 Tijolo 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 Inundar Inundar Pato Pato Enganação Enganação Oriental Oriental Algum lugar Algum lugar Mistério Mistério Mordida Mordida Oceano Oceano Colheita Colheita Tijolo Tijolo Ferramenta 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 Cinzento 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 Aconselhar 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 Batida 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 Caro 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 Desejo 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 Sobre 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 Faço 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 Ficção 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 Framenta Ferramenta Cinzento Cinzento Aconselhar Aconselhar Corredor Corredor Batida Batida Caro Caro Desejo Sobre Sobre Faço Faço Ficção Ficção Cavalheiro 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 Músico 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 Descobrir 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 Pacífico 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 Simaira Simaira Biblioteca Poucos 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 Condutor 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 Regulho Cavalheiro Cavalheiro Músico Descobrir Descobrir Pacífico Pacífico Simaira Simaira Biblioteca Biblioteca O O Poucos 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 Condutor 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 Regulho 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 No Exterior No Exterior No Exterior No Exterior Pressione 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 Conduzir 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 cadeia 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 frase 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 gordura 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 sugerir 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 honestidade 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 monstro 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 assar 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 no exterior no exterior no exterior pressione pressione conduzir conduzir cadeia 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 frase 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 gordura 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 sugerir 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 honestidade 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 monstro monstro assar 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 sistema 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 Nacional 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Molhado 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 Nem 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 Personalizadas 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 Entre 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 Capitão Padaria 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 Tufon 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 Sistema Sistema Nacional Nacional Desde há Desde há Molhado Molhado Nem Nem Personalizadas Personalizadas Entre Entre Capitão Capitão Padaria Padaria Tufon 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 Limora 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 Respirar 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 Clómetro 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 Em vez de Em vez de Em vez de Em vez de Pipoca 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 Reciclar 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 Enterrar 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 Rêmo 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 Problema 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 Abaixar 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 Rêmo 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 Respirar 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 Clômetro Clômetro Em vez de Em vez de Pipoca Pipoca Reciclar Reciclar Entirar 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 Rêmo 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 Problema 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 Abaixar 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 Sul 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 Milha 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 Solitário Sorte 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 Média 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 Decidir 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 Poluir 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 Clássico 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 Rapidez 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 verifica sul sul milha milha solitário solitário sorte sorte média média decidir decidir poluir poluir clássico clássico rapidez rapidez verifica verifica multidão 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 experiência 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 Taxa 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 Fresco 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 Vento 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 Sentido 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 Mundo 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 Fonte 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 Chuva 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 Pergar 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 Multidão Multidão Experiência 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 Taxa 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 Fresco Fresco Centro Vento Vent Dentro Vent Sentido Centro Centro Medina FONTE CHUVA PREGAR TAMBOR 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 SUBIR 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 LIXO 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 RETORNA 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 INTELIGENTE 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 METADE 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 GOLPE 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 P Erfahrung PREACHES 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 NUVEM Nuvem Tambor Subir Subir Lixo Lixo Retorna Retorna Inteligente Inteligente Metade Metade Golpe Golpe Apertar Apertar Preencher Preencher Nuvem Nuvem A medida Emdida 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 Ainda Ainda Falhou 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 Bonito 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 Geral 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 Clima 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 Fantasma 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 Cintavo Cintavo Centavo Cintavo Entrar em erupção Centavo Entrar em erupção Entrar em erupção Entrar em erupção Construtor Construtores 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 A medida A medida Ainda Ainda Falhou Falhou Bonito Bonito Geral Geral Clima Clima Fantasma Fantasma Sintavo Sintavo Entrar em erupção Entrar em erupção Construtores Construtores Pastar 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 Dumadeira 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 Cultura 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 Sabedoria 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 Evita 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 Deficiente 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 Tradicional 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 Realizar 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 Vidro 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 Máquina 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 Pastar 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 De madeira De madeira Cultura Cultura Sabedoria 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 Evita 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 Deficiente Deficiente Tradicional 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 MÁQUINA TORNAR-SE 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 AGRADAVEL 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 RECUSAR 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 ORGANIZAÇÃO 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 RESULTADO 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 Contagem Contagem Humano 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 Cintilação 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 Café 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 Juiz 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 Tornar-se 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 Agradável Agradável Recusar Recusar Organização Organização Resultado Resultado Contagem Contagem Humano Cintilação Cintilação Café Café Juiz Juiz Concurso 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 Sinto 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 Completo 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 Bandeira 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 Assinto 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 Rápido 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 Sincere 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 VAL 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 A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA A FLORESTA CONTINUAR 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 CONCURSO 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 completo Bandeira Bandeira Assento Assento Rápido Rápido Sincero Sincero Vale Vale A floresta A floresta Continuar Continuar Alegre 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 Aza 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 Visão 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 Senhor 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 Curletanger Curlet 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 PINISTA OPERAÇÃO OPERAÇÃO DESOLADO AUMENTAR 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 CARIDADE CARIDADE ALEGRE ALEGRE ASA 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 VISÃO VISÃO SENHOR SENHOR CORTÁTIL 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 PINISTA Pinista Operação Operação Desolado Desolado Aumentar Aumentar Caridade Caridade Salve 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 Conquistar 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 Crescimento 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 Mentira 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 Charlatão 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 Guerra 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 Uivo 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 Estudiam 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 Picante 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 Cavalo 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 Salve Salve Conquistar 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 Crescimento Crescimento Mentira Mentira Charlatão Charlatão Guerra Guerra Uivo 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 Cavalo Cumprimentar 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 Instructor 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 Propósito 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 Avião 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 Voar 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 Lento 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 Em direção a Em direção a Lápis 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 Reunião 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 Certamente certamente, 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 cumprimentar, cumprimentar, instrutor, instrutor, propósito, propósito, avião, avião, voar, voar, lento, lento, em direção a, em direção a, lápis, lápis, reunião, reunião, certamente, certamente,